Fala galera, aqui é o Zolinho, entrando pra vocês mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como melhorar build e edit no Fortnite. Então, esse mapa do Raider é muito bom, eu vou deixar o código aí na descrição e eu vou fazer todas as partes do mapa aqui nesse vídeo. Vai ficar um pouquinho longo porque esse mapa é muito extenso, muito bom, dá pra você treinar tudo nele, tudo. Então é isso galera, deixa o like aí, se inscreve no canal e curta o vídeo. Esse aqui é o próximo mapa, tá carregando aqui pra vocês. É um mapa de edit, de mira também, mais de edit, mas você treina tudo nele praticamente, ele é muito bom. Ele é do Raider, então bora lá aqui, eu vou deixar o curso na descrição também. Ele é do Raider também, galera, então aqui, sabe, eu gosto de pegar espaço e um M4, esses dois aqui. E o Glepper também é muito bom pra você se locomover pelo mapa, velho. Então eu vou mostrar parte por parte, aqui é uma passeia, então ele vai ter todos os mapas dele aqui, ó. Pra você, se quiser outros também, aqui fala o que cada um faz, ó. Então é isso, deixa eu tirar a marcação aqui. Tá, é, o próximo mapa aqui, o próximo mapa aqui, o próximo mapa aqui dele é Classic Edits, que é isso aqui, ó. São um monte de edit que você pode fazer, tipo, esse aqui, ó. Faz assim, ó. Não vou rolar tudo aqui porque vai ficar muito grande, né. Óbvio, esse aqui é o de Triple Edit. Triple Edit que todo mundo sabe fazer, né, eu acho. Se você não sabe, mas só ir treinando, algum dia você consegue aí. Aqui, ó, por exemplo, tipo, Triple Edit que você vem, ó. Sacou? Então aqui tem esse aqui que você faz assim, ó. Se eu fazer só os primeiros aqui pra você, ó. Aí... Eu tô me chamando pro grupo, peraí. Esse aqui você faz assim, ó. Vai subindo a rampa aí, fazendo assim. Eu gosto de fazer todos, 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 tudo isso aqui eu faço em um dia, velho. Eu passo muito tempo fazendo esse mapa, velho. Eu gosto bastante dele. Esse aqui é o mesmo do Prince Segundo aí, só que com uma parede, ó. Opa. Aqui normal, ó. Mesma coisa, só com uma parede. Então... Vou mostrar rapidão aqui pra vocês. Pra não demorar muito. Aqui é esse aqui normal, só que com... Deu pro Triple Edit também. É... Esse aqui, você tem que ir pulando. Tipo, editor. Pulou. Editor. Pulou. Editor. Pulou. Só vai, velho. Não é tão difícil, mas... Agora vai complicar aqui porque... É editor Triple Edit, ó. Tá ligado? Normal. Então... Essa é a ilha aqui, ó. Vai fazer assim. Vamos fazer tudo também, que não vai demorar. Opa. Tô mal nesse aqui, hein. Ah, e agora encaixou. Vamos fazer tudo que vai demorar. Já vou subir aqui pro próximo também, ó. Próximo aqui é só isso daqui mesmo, ó. Normal. Eita, tô horrível nele. Ah, tô horrível nele. Bora pro próximo aqui. Que é... Esse aqui é o mais simples, velho. É só um monte de chão. Quem faz muito rápido consegue até morrer de queda, velho. Bizarro. Eu não consigo esse ponto, não. Esse aqui eu vou fazer tudo que ele é mais rápido e eu preciso descer mesmo. Então foi, ó. Esse aqui você faz assim. Eu vou fazer bem rápido. Esse aqui é bem longo, velho. Eu acho que esse aqui é o mais longo do mapa, ó. Você vem, ó. Você pega e faz assim, ó. Opa, errei. Tô errando, velho. Ó. É assim que você tem que fazer, ó. Pronto. Vou voltar tudo aqui, ó. Senão vai ficar muito grande, velho. Vem, vem, vem. Desce tudo. Pronto. Agora a parte mais legal, guys. Essa parte aqui eu gosto demais, velho. Isso aqui são um monte de fases, de níveis. Vai ficando cada vez mais difícil, banda. Vem cá, ó. Primeiro nível fácil. Parede, só. Só parede, tá? Então, segundo nível é isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Só. Nada de difícil. Opa, deixa eu sair daqui. O segundo... Só se fazer assim, ó. Eu acho que é isso. Eu faço assim. Mais tranquilo, ó. Então, aqui o terceiro é assim, ó. Vai ficando cada vez mais difícil. Vocês estão percebendo, né? Vai ficando cada vez mais difícil, velho. Faz todos aí. Todos os dias, assim. Vai ficar muito melhor, mano. Esse aqui é um evoluído daquele. Tipo, vai evoluindo cada vez mais, ó. Entendeu? É... Aqui o próximo, tipo, pro próximo ali. Tá. Esse aqui você vai fazer assim, ó. Também evoluído daquele, ó. Normal. Deixa eu ir pro próximo. Esse aqui é um mais evoluído ainda daquele ali, ó. Você... Desedita. Edita. 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 Entendeu? Normal. Agora vai ficando legal, guys. Tem muito pela frente ainda, ó. Você vem, ó. Assim. Opa. Editei errado. Todo dia eu faço isso aqui, guys. Todo dia, velho. Ó. Opa. Ajuda demais a build, a edit, tudo certinho, velho. Aqui, ó. Pronto. Eu não vou fazer todos, senão vai ficar muito grande, velho. Tem esse aqui também que você tem que deseditar a parede, ó, velho. Ela vai estar editada, ó. Aqui tem cone também, não posso esquecer, ó. Opa. Nossa, esse aqui é mais difícil, ó. Opa. Ah, vocês entenderam, mano. Vamos pro próximo pra não perder tempo. Vocês entenderam fazer o mais rápido possível, guys. Porque... Pra não ficar muito longo o vídeo, mano. Aqui, ó. Esse aqui é normal. Não tem nem muito o que falar, ó. Vai só editando, pá. Esse aqui é só deseditar, assim, ó. Deseditar o chão, assim. Vai fazendo aí normal. Opa. Deixa eu sair daqui. Agora vai ficando legal, guys. Essa parte aqui são as mais legais, velho. Vai ficando mais difícil, ó. Opa. Essas partes são as mais legais, velho. Opa. Tô penando aí, gente, um pouquinho, mano. Tá, então... É, agora vamos pro próximo. Vai ficando cada vez mais difícil, guys. Esse que é o bom desse mapa. Você treina todos os níveis, velho. Mano, você não precisa fazer rápido, velho. Faz qualquer velocidade, por exemplo. Vou fazer lento aqui, pra vocês verem, ó. Faz lento, mano. O importante é você acertar, ó, velho. Pode fazer assim, ó. Se você quiser. Mais rápido é o ideal. Porque na partida, assim, fazer rápido, né, mano. Então você tenta fazer rápido aí. Se você já souber fazer. Se for a sua primeira vez, aí você vai tentando devagar mesmo. Até você conseguir, tá ligado? Opa. Tá, então aqui já fiz bastante desse mapa aqui. Fui pro próximo, ó. Vem aqui. Estamos acabando já. Falta só três. Vou fazer bem rapidinho agora. Você vem, ó. Isso aqui é... O terceiro é o mais difícil, ó. Você vai pular aqui, ó. Pulou. Vem aqui. Opa. É assim. Eita. Errei o pulinho aqui. Eita. Ah, tô batendo aqui. Tá safe. Tá, então aqui. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse aqui são vários tipos de beat aí, ó. Pra você. Ele é o segundo mais difícil desse mapa aqui. É isso aí, vocês entenderam? Então vamos pro próximo aqui. Esse aqui é o último, é o mais difícil desse mapa. É... Você vai ter que deseditar aqui, fazer. Aí a parede vai estar deseditada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que eu fiz rápido, ó. Ela tá deseditada, assim, ó. Deseditou, editou. Ó. Eita. Pinei aqui. Ó. Vou mostrar bem devagar aqui pra vocês entenderem. Você edita. Vai estar deseditada. Editou aqui. Ó, deseditada, editou. Então é isso, guys. Esse foi o mapa aqui. Tem bastante coisa ainda pra mostrar aqui pra vocês desse mapa. Essa parte aqui foi isso. Bora pro próximo aqui, ó. Você vai voltar lá atrás. Ali pro... Pra fenda de onde você veio, ó. Bem no início, ó. Só vamos. Por isso que eu disse que é importante pegar o Glepper. Que é bem grande esse mapa aqui, ó. Pronto, a gente só fez duas ilhas desse mapa. Então, aqui tem edit, shotgun. Eu não vou fazer tudo, velho. Ali tem uns double edit, tipo, que é um escada assim, ó. Você edita e mata. Só isso que tem ali. É um monte pra você treinar. E aqui são vários tipos de shotgun, ó. Pra você treinar. Tipo, cada um é diferente, ó. Você vai fazendo, ó. Tem infinito aqui, ó. Você vai, ó. Ó. Sempre é mais diferente. Não fazer tudo que é muito grande, velho. E também não vou mostrar tudo que é muito grande também. Eu só vou mostrar alguns. Tipo assim, ó. Você vem aqui, ó. Esse aqui é assim. Aí você atira. Mas você vai fazendo tudo. Tudo, 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 tudo. Cada dia um aí. Ou cada dia uns três, quatro. Você que sabe, mano. Eu vou fazer só os que tem aqui na frente. Por exemplo, esse aqui, ó. Fazer só esse aqui um pouquinho, ó. Aqui tem negócio, ó. Ó. Tinha aqui em cima que eu errei, ó. Mas tá safe. Ó, eu tenho que lembrar desse aqui, velho. No ar? Não, não saiu o tiro. Sempre treinando, ó. Nossa, tô errando esse tiro no ar. Tá safe. Vamos estar rápido aqui pra não demorar muito. Porque eu já demorei bastante naquela primeira parte ali. Aqui é igual, ó. Mapa de edição normalzinha aqui pra você fazer, ó. Até lá atrás, ó. Tem muita coisa pra você fazer, velho. Só ir repetindo, ó. Assim, ó. Repetindo, repetindo, ó. Eita, não funciona com o precaritado, tá? Então aqui você vai roubar a parede, ó. Esse aqui é simples. Você vem, ó. Roubou, matou. Eita, não sai o tiro, ó. Ó. Roubou. Matou. Roubou. Psycontro, matou. É isso, velho. Esse aqui é igual também, ó. Tem um cara aqui embaixo, ó. Matou. Opa. Tem um cara aqui embaixo, ó. Matou também. Pronto. Tá, esse aqui... Você tem que roubar de longe, ó. A parede é sua. Você vem? Dá um tiro, ó. Você não pode chegar perto, senão você vai ser transportado, ó. Vem, ó. Você diz assim de longe. Eita, o cara não morre. Ah, acho que é pra ir de AR, né, mano? Mas tá safe. É isso, guys. Então, eu tô fazendo rápido aqui. É, pra dar tempo. Fazer tudo. Esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu espero que esteja ajudando vocês aí. Então, bora lá. Aqui o próximo. É... Lowground, Double e Triple Edit. Aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Eita. Fui lançado aqui. Aqui, ó. Pronto. Será que tem mais? É, você desce, ó. Isso aí, ó. Você vem em Triple Edit, pá. Aí você desce tudo, ó. Pá. Tem um próximo, ó. Triple Edit. É isso aqui. O Double Edit é igual, né? Então, é... Piece Control of Buildings. É um espaço de como se fosse Indie Game, assim, ó. Que tem coisa já buildada. Só tem que ir buildando e ir acostumando suas Binds aí, ó. Pra você ir buildando. Build a free, véi. Build a free e vai fazendo piece control aqui. Eita, tô errando de coisa. Tá fazendo piece control aqui na box, ó. Piece Control, cara. Já vem aqui. Vai treinando assim como se tivesse cara, ó. Já vem atirando aqui, ó. Pá. Pensa como se fosse Indie Game também, ó. Vai fazendo free build, véi. Faz o que quiser aí, ó. É que é bom você saber interagir com os builds. Por exemplo, se tem uma escada aqui do inimigo, véi. É bom você já saber fazer as coisas assim certinho, mano. Então, é isso, véi. É... Vamos aqui pro... Tá, guys? Então, aqui é a última parte que falta. Essas três aqui. Então, o Hour Place, o Mongrel Classic, que é... Lembrando assim, ó. É infinito isso aqui. É muito grande. Eu nunca terminei ele, porque... Tipo, umas 50, 100, eu acho, véi. É muita coisa, véi. Você vai fazendo só o Mongrel Classic, normal, ó. Rouba. E vai, véi. Rouba. E vai. Rouba. Ah, véi. Não roubei. Mas isso aqui é infinito, véi. É muito, muito demorado, véi. Se eu ficar aqui, eu fico o dia inteiro, véi. Fico o dia inteiro fazendo isso, véi. Tá. Então, bora aqui. É... Tem esse side jump shots. Fazer assim, ó. Vai fazer assim, ó. Vai dar um pulo. Pá. Eita. Eita. Tem que, ó. Pulou, pá. Eita, eu pulo, véi. Meu Deus, que crime, véi. Nunca errei esse pulo na vida, véi. Mas não buildou. Então é isso, guys. Você vai fazendo esse pulinho aqui, ó. Pá. É o tal pulinho de pro player da Season 7. Quem lembra aí? Lembra? Foi mais ou menos quando surgiu esse bagulho de pulinho aí. Então vamos pro próximo aqui, ó. Ele surgiu de novo. Então, guys. O último que falta aqui é o Free Building. Que é um espaço em branco. Pra você fazer realmente um Free Building, véi. O que você quiser aqui, ó. O que você quiser. Literalmente, véi. Eita, eu editei aqui, ó. Só buildar. Só buildar aí. Aquecer as builds. Tudo certinho. Eita, eu tô pinando tudo. Vai treinando Double Edition assim, ó, galera. Antes de chegar lá. Ou você faz também quando chegar lá. Você pode treinar 90 graus aqui também, ó. Tipo, 90 graus infinito aqui, ó. Ó. Só de treinar assim, ó. Fica infinito. Literalmente, ó. Esse 90 graus infinito pra caralho, né. Você pode treinar 90 graus pulando mesmo, normal, ó. Você pode treinar Free Building assim, ó. Tipo, dando um pulinho. Pode chegar aqui. Como se fosse o X1 mesmo. Então, galera. É esse o mapa do Raider. Mostrei inteiro pra vocês. Não sei quanto ficou esse vídeo, véi. Ficou enorme, mano. Então, galera. É isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal. Compartilha com um amigo aí que precisa melhorar a edit build. Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Mais da manhã tem um próximo episódio que vai ser de como melhorar a mira no Fortnite. Muito bom, mano. Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.